Por muito que se dizer Não é fadista quem quer Só é fadista quem ganha Não é fadista quem quer Só é fadista quem ganha O destino é a linha danda Traçada à primeira vista O destino é a linha danda Traçada à primeira vista Como se nasce poeta Também se nasce fadista Como se nasce poeta Também se nasce fadista O fado é sexto sentido Que distingue o português O fado é sexto sentido Que distingue o português Para ficar aprendido Basta cantar-se uma vez Para ficar aprendido Basta cantar-se uma vez Só a guitarra cantamos A alegria que fingimos Só a guitarra cantamos A alegria que fingimos O fado que nós cantamos É a cena que nós cumprimos O fado que nós cantamos É a cena que nós cumprimos O fado 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 que nós cumprimos Obrigado.